No começo de cada ano, o coração do carioca bate mais forte ao ritmo do carnaval. A paixão pela folia e pelo samba faz milhares de pessoas trabalharem um ano inteiro para realizar o maior espetáculo da terra, os desfiles das escolas de samba. Essa paixão é tão grande que se materializou na maior construção dedicada a esse amor, o Sambódromo, criado exclusivamente para abrigar este evento. Um evento, por sinal, que atrai mais de um milhão de turistas todos os anos e movimenta cerca de 5 bilhões de reais em nossa cidade, aquecendo os setores turístico, hoteleiro, serviços de transporte e comércio em geral, incluindo aí o forte consumo de alimentação e bebida. Um grande benefício para o Rio de Janeiro. Mas o carnaval é uma grande paixão do povo e uma excelente fonte de receita para a cidade, porque é realizado somente uma vez por ano. A gente quer mais! A gente quer o carna-bamba! Um novo evento de carnaval, reunindo outra vez no Sambódromo as escolas de samba mais famosas do Brasil. Mas agora, no meio do ano. Um novo evento de carnaval, reunindo outra vez no Sambódromo O carnaval é um campeonato de confronto direto entre duas baterias numa disputa de fazer o coração explodir de emoção. A cada desafio, as baterias serão julgadas por suas atitudes, coreografias e performances musicais. E o resultado sai na hora, como num jogo de futebol. E as baterias vencedoras dos desafios avançam na tabela de classificação. Isso é o carna-bamba! Três dias de uma competição incrível até se definir a bateria campeã. Já o esquenta fica por conta da Rua do Samba, uma convidativa à área cenográfica com botecos que recriam a atmosfera das raízes do ritmo brasileiro. Venha participar do desafio das baterias das escolas de samba mais famosas do Brasil. Você não pode ficar de fora dessa! Carnavamba! Um evento inédito do coração do Rio de Janeiro para o mundo. Um evento inédito do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro.